Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um Sem Filtro aqui com as meninas. Oi meninas! Olá! Oiê! Tudo bem? Tudo bem! Gente, hoje o Sem Filtro vai falar sobre filhos. Pra quê e por que tê-los? A sociedade sempre fala pra gente que mulher nasceu pra ter filhos. E quando a gente não quer, fala que quando a gente crescer, ou quando tiver o cargo ideal, ou quando conhecer o amor das nossas vidas, nós vamos querer. Aqui entre nós três tem alguém que quer ter filhos muito, alguém que não quer ter filhos e alguém que ainda não sabe. Ela quer, mas ela não quer. Como que é pra vocês essa questão de filho e de maternidade? Ah não gente, pra que ter filho? Pra que? Nem por que, pra que? Eu quero viajar, eu quero viajar mudo, eu quero gastar meu dinheiro com outras coisas, não quero ter filho. Eu tenho três sobrinhos, eu amo os meus sobrinhos de paixão. Mas já tá bom. Mas tem como entregar de volta, né? Exatamente. A filha dos outros é linda, ai começou a chorar, quando chora devolve. Ah, esse é o segredo que eu queria descobrir, né? Que eu falo assim, eu tenho vontade, uma vontade, assim, não que eu nasci pra ser mãe. Eu nasci pra ser mãe. Não, eu não me sinto assim, não sei, depois que eu engravidar, né? Um dia. Mas eu falo, gente, quando chora faz o que? Essa criança, pelo amor de Deus. Você chora junto? Chora mais alto, quem sabe? Mas deve ser, né? Deve chorar em cima da criança, amamentando as lágrimas. Mas com certeza, porque ter filhos, minha mãe sempre fala que engravidar é um pé na cova, então, já tem uma referência, ó. Então, e todo mundo que tem, igual minha mãe fala, nossa, mas foi difícil e tal, eu falo, mãe, por quê então? Ah, porque vocês são orgulho, né? Mas, gente, não faz sentido nenhum. Vai até chegar o orgulho, né? Até você começar a dar dinheiro pra sua família? Demora. Eu ainda não tô nessa fase. Então, porque você não é orgulho, então. Mãe, desculpa, eu ainda não sou orgulho. Mãe, eu ainda não te sustento, mas esse dia vai chegar. Com certeza absoluta. A gente não tem muito sentido realmente ter filhos, né? Por exemplo, é... É satisfação pessoal, eu acho. Mas satisfação pessoal do quê? Eu acho que, assim, eu sinto... De construir família, porque dizem que quem não tem vontade de ter não vai construir uma família. Eu não posso ser a minha família? Que, na verdade, tem a outra versão. Pode, então... Mas que tem a outra versão. Às vezes, você não quer dar trabalho pra ninguém. Exatamente. Exatamente. Quem não tem família não sofre, né? Não perde. Se eu ficar doente na cama, eu vou ficar sozinha. Eu não vou dar trabalho pra ninguém. Tem os dois pontos da coisa. Eu vou ficar lá doente, mórbida. Mas as pessoas não te falam, tipo assim, ai, mas quando você conhecer o cara, o amor... Mas, às vezes, o cara também não quer. Tomara que bata, né? Porque também não queira. É difícil o cara que não quer, porque o homem ter filhos, na minha visão, eu acho que na visão da sociedade, quer dizer que ele é viril, que ele consegue... Reproduzir a raça. Reproduzir. Que ele consegue... Mas é... É, mas é... É, é o tal da... E outra coisa, o homem ter filho é muito fácil. Ah, lógico, tem que fazer nada, né? É ele que vai aguentar nove meses naquela barriga, você não consegue deitar, que ele já tem vinte. Só acerta dele, deixa ficar imensa, doendo, né? Ele vai cortar a barriga. Exatamente. Esses dias eu tava num grupo de amigos e, tipo assim, ai, o homem tem nojo de cuidar, a mulher que não tem. Mas por quê? Eu tenho? Eu tenho. Caramba, eu acho que eu já não lancei mais pra você. Não, não. Eu tô pensando aqui. E a vontade de vomitar na hora que abre a fralda? Nossa, a hora que você pega no colo vem aquele cheiro, aquele chorume. Ah, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tenho essa... Porque eu tenho muita vontade mesmo de ter filhos, muito mesmo. E essa vontade veio de uns tempos pra cá, não foi sempre assim. Quando eu era mais nova, tipo, minha mãe sempre falou, né? A gente tem que estudar, você tem que isso, você tem que aquilo. E a sociedade onde eu convivia, onde eu convivo, tipo, minhas primas, minhas tias sempre falaram, ai, mas você tem que estudar. Aí depois você pensa em ter filho. Filho é dar trabalho. Pra mim, a sociedade meio que falou, não tenha filhos. E eu me sentia culpada por querer ter filhos. Eu arratei, guardei no colo. Na verdade, a gente tem que... Igual o filho. A gente tem que não ouvir, né? A sociedade. Porque cada um tem sua realidade. Sim. Então assim, a sociedade quer que você estude, não sei o que, não, não. Aí você estuda, quer construir uma carreira, aí começa a demorar. É. Começa a chegar nos 29, 30, 31. Aí todo mundo... Mas nós, mas você já tem que fazer filhos, você sabe que você tem igreja, né? Depois você não vai conseguir ter filho. Falou no cu, não quero. Não quero. Tô com triste. Não tô, não. Ainda não chega ainda, não. E não quero. Não quero. Mas tá chegando, né, Maruela? Deixa. Não, esse ano não conta, não. Vamos voltar. Esse ano não conta pra ninguém. Ninguém fez aniversário. Eu vou fazer, gente. Vai, né? Eu vou. Vai, querida. Eu vou fazer, querendo ou não querendo, porque eu amo fazer aniversário. Eu vou te dar um bebê reborn pra você começar a cuidar já, então. Não, eu tenho gato. Gato, meu filho, querendo. Querida, gato, faz cocô na casa. Gente, o creme. E tampa. Areia lá. E ele mesmo tampa. Sozinho, porque ele não suporta sentir o próprio cheiro. Agora, criança, passa assim, ó. Aí, criança vai lá brincar com a fralda cagada e esfrega na cara com a fralda cagada. Ó, que delícia. Gente, mas vamos voltar ao meu raciocínio. Pra que ter filhos? É só quem sente mesmo. Porque quem raciocina... Não tem. Não tem filhos. Aê, Manu, viva o time dela! E o pior é que na minha casa, eu sou mais nova. E as minhas duas outras irmãs, elas têm filhos. A do meio ficou grávida primeiro. Tem um casal, menino e uma menina. E a mais velha tem uma menina de três anos. Vai fazer três agora. E assim, a minha mãe, todo mundo em casa já fala assim, a Manu, ele não serve pra ser mãe, porque ela não tem paciência. Eu não tenho paciência. Que bom que já pensam isso. O meu sobrinho é um capeta. Ai, que dooo! É um capeta. Ele não para. Ele sai correndo. Henrico, volta aqui. Aí ele senta. Ih, ele fica... Tem criança que é... Hora de virar, tá falando assim. Tem criança que é pirra, senta. Não tem. Eu não gosto de criança. É por isso que eu falo que eu tenho vontade de ser mãe, mas eu fico pensando nessas coisas. Mas é que é um filho tranquilo. Qual pode ser a guerra que eu vou travar, né? É fácil. Se é com rebeldia, se é com teimosia, porque cada mãe tem uma guerra. É, e sabe o que eu fico pensando? Às vezes acontecem algumas situações, eu fico assim, gente, e se eu tivesse filho, como que eu ia passar isso pro meu filho? Tipo assim, eu não uso drogas. Aí eu fico assim, como que eu vou ensinar uma criança? Eu nunca usei drogas. Tô brincando. Droga, bebê, a gente dá bebê de aí. Mas droga pesada eu nunca usei. Nunca usei mesmo. Tá bom. A gente entendeu, querida. Sua reputação está elevada. Mas como que eu vou ensinar uma criança que não pode usar droga? Então, eu falo pra minha mãe. Proherde! Nem deve ter, mas tem Proherde ainda, gente. É Proherde que chama? É, é Proherde. É um programa. É pro aí, não, da Verde. Não tem essas coisas. Ah, minha Verde. É da Polícia Militar, não é? É, da Polícia. Eles vão lá dar curso. Tinha um leãozinho. Na verdade, parece que eles ensinam. Você já foi, Manu, proherde? Eu participei do Proherde. É na escola. É na hora da escola. Da aula. Eu não acredito. Acredite. Eu falo pra minha mãe, falo assim, Mãe, não tem um manual? Porque o jeito que você criou eu e minha irmã é bacana. Eu queria criar desse jeito. É livre. Isso aqui é errado, isso aqui é certo. Se você fizer isso, você vai... Mas eu acho que também vai mudar a criação. Com as consequências sozinha. Se você for criado desse jeito, provavelmente, quando você tiver um filho, você vai criar desse jeito. Então, mas daí depende do companheiro, né, Bem? Mas aí, é, porque tem a outra parte. A gente não vai adotar. É. Adota? Melhor. Seria mais fácil. Seria mais fácil. Criança já é grande, não tem que trocar a fralda. Adota de tamanho pra cima. Você sabe o que a Manu quer adotar, né? Você lembra como você era pré-adolescente? Nossa, eu era insuportável. A Manu quer adotar um de 25, todo tatuado. É essa adoção que a Manuela quer. Entendi. O currículo tá na tela, tá vendo? Instagram tá aqui. Instagram tá aqui. Então, são essas guerras aí que são bem complicadas, que a gente não sabe como lidar. Não vem com o manual, não chora, é cólica, não sei o quê. E depois que cresce, eu acho que é um problema que não tem fim. Depois que você casa e tem filhos, você nunca mais vai ter paz na sua vida, a não ser que eles casem e vazem. E se você só casar? E não tem filhos também, porque senão os filhos vão ficar com o filho. E daí, quando a mãe se apega? E quando a mãe se apega no filho? Não quer que saia. Eu vou ser essa mãe. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não sei, eu vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer. Eu sempre falo isso pras pessoas, quando eu tiver filho, eu vou sofrer muito. Tomara que não seja menino, né, Bem? Eu quero um menino, vai chamar Pedro, meu namorado já sabe, ele já aceitou o nome. Noras, gravem esse vídeo aí, porque não vai ser fácil. Não, eu não vou ter Nora. Ah. Eu não vou ter Nora, eu sou fomenta. Vai virar padre, então. Vai virar padre, você vai ver o que a minha mãe vai ver. Eu não quero, gente, eu vou sofrer. Nossa, eu tô repensando aqui o Pedro. É virginiana, né? Não, se você acha que o seu filho nunca vai ter Nora, minha querida, você vai ter uma cada semana. Só porque você tá falando isso. E não vai ser fácil, viu? Dizem que a gente não pode idealizar porque vem o contrário. Exatamente. Por isso que eu só penso, ah, vou ter filho, um... Gente, eu sonho com a minha criança, vocês não estão entendendo. Mas eu não idealizo ele, não idealizo profissão, não idealizo religião, não idealizo nada. Não, isso também não. Profissão, religião, não. Eu idealizo que ele vai, tipo, ser muito carinhoso e não ter ninguém. Ele vai ser meu filho. Só isso é pior do que idealizar religião. Não pensa quando essa criança querer sair de casa, quando já não for mais criança. Mas pra mãe é criança. Querida, com 14 anos já começa a vontade já, viu? Com 20... Na minha época, imagina agora como que deve estar o negócio. Com quantos anos eu sair de casa? Ele vai ser tudo o que eu fui. Vai... E pior. Porque assim, eu não... Minha mãe pode falar, mãe. Eu não dei trabalho. Nem eu. Eu dei trabalho. A cara não deu. Mentira. Eu sou a filha que menos dá trabalho naquela família. Meu pai não tem o que reclamar de mim. Eu sou um amor de pessoa. Orgulho da mamãe. Eu não. Minha fase adolescente... Chata. Chata pra cacete. Chata. Eu sou até hoje, sou chata, mas eu sou a pessoa mais ajuizada daquela casa, tá? Gente, eu era muito chata. Eu era muito chata. Eu também. Eu lembro que eu tinha minhas próprias guerras. Eu não sei como a minha mãe dava conta de mim. E eu não conseguia... Externar as guerras. Exato. Nem vencê-las. Mas, tipo assim... Chorá lá. Eu não dei trabalho, tipo, de sumir, porque tem menina que some. Menino também. Você sumiu? Já quis sair de casa. Ah, não. Isso eu também já quis. Mas foi bizarro. Não, eu sempre quis sair de casa. Toda vez que minha mãe brigava comigo, eu falava, eu vou pegar minhas coisas e lembora que mais não voltasse. Só que meus pais são separados, né? Os meus também. E aí eu tinha vantagem. Tipo assim, vou pra casa do meu pai. Ah, eu nunca tive essa vantagem. Nunca tive pai, né? Um belo dia eu liguei pro meu pai e falei assim, ó, estou indo embora. Pra sua casa. Não, e eu fiz a cena mesmo. Peguei a mala, comecei a colocar as coisas tudo dentro. Minha mãe aqui, atazanando, e eu liguei pro meu pai. Falei, pai, vou embora de casa. Tem como você vir me buscar. Tipo, super independente, né? Aí ele falou assim, ó, não vai ter como, porque sabe aquelas caminhadas de fé e tal? Ele tava longe caminhando com esses negócios da igreja. Castor. É a minha cidade. Ele tava nos castores. Ele tava na minha cidade. Ele falou assim, tô nos castores, não vai rolar. Falei. Oi, eu castora. E depois vocês falam. É, eu tive que engolir seco e voltar pra mamãe, né? E depois vocês falam que minha cidade... Nem sabia que era nada. Então só atrapalhou. Tem castor. Atrapalhou a minha... Vocês não falam, ainda nem a cidade. Tá bom, desculpa. O que que eu ia falar? Minha mãe, eu não dei problema pra minha mãe. Eu não dei trabalho, tipo, de... Os meus namoradinhos, minha mãe conhecia. Eu levava todos os meus amigos pra porta de casa. Na frente da minha casa, ficava, tipo, assim, uma galera. Namoradinhos. Não! Não, não é. A amiga que ela quer confiar, ela não tem namorado. É? Não, mas não era. Eu tive um namorado que eu namorei, tipo, um tempão, assim, na minha adolescência. Mas eu tinha muitos amigos. Então minha mãe sempre viu o que eu tava fazendo. Acho que minha mãe foi sofrer comigo. Eu também, na roeira. Eu era da roeira. Minha mãe foi sofrer comigo quando eu falei, mãe, estou saindo de casa. Faz quanto tempo? Dois anos. Eu mudei com vinte. Você já tava dando trabalho pra ela até então. Sabia que eu sofro com isso? Eu nem saí de casa ainda, eu já sofro. Eu sofria muito com esse negócio de sair de casa. Porque eu falava, gente... E minha mãe é sozinha, né? Eu falava, gente... Como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu criei coragem pra não pegar rodovia todo dia e mudei pra cá, pra Rio Preto. Mas, enfim. E os filhos? Não, não. Enquanto isso, a cabeça dela tá lá queimando de preocupação. Hoje, não mais. Eu acho que antigamente, sim. Mas hoje, eu acho que... Ela viu que ela criou uma pessoa... Que eu não uso drogas. Responsável. É! Para, eu não uso. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Não, encar... Gente, o meu pai... Minha mãe não, porque minha mãe... Eu falo, mãe, tô saindo. Ela, aham, tá bom. Só tranca o portão toda hora que você sair. Tá. O meu pai, às vezes, tipo, tô saindo. Até hoje. Uhum. Eu tô saindo de casa. Pai, vou no vila. Onze horas da noite. Mas você tá saindo na hora de voltar. Ah, gente! Que maneira de voltar? Vou voltar um dia da manhã. Aí eu volto onze horas da manhã. Ah, e antigamente, antes, quando eu era menor, eu saía pra enxurraçar casa dos amigos, ia em posto, ia em shopping, na época do tempo. É, até quatro horas da manhã, né? Cidade pequena, a gente não tinha, não tem isso. A gente vai na praça. Minha mãe quis querer me achar amanhã lá na praça. Era a praça lá do shopping, ficava tudo mal, pô. As remaradas ficavam todas lá. Eu não sou dessa época. E eu saía, enquanto eu não voltasse pra casa, meu pai não dormia. Eu chegava em casa, ele tava sentado no sofá. Então, é esse tipo de preocupação. Esperando eu chegar. E se é hora de chegar, eu já falava... Pai, tô bem. Nossa, você já ia embora. Eu ia fazer isso pra você. Por isso que eu não quero ter filho, porque eu já ia dar um soco no meio da cara dele. Eu faço isso com o meu sobrinho. Não dou um soco na cara dele, eu belisco ele só. Ele está me caro. Não, é mentira, eu não faço, não. Sobrinho lindo, eu amo você. E pior, gente, que eu amo criança. Gente, de verdade. É por isso que as pessoas olham pra mim e falam, mas como você quer ter filho? Porque criança eu pego e fico assim, ah. Sério, eu amo. O que eu faço que eu sou bicho. Segura pelasinhas. É, por isso que as pessoas falam, querida, você. Quer ter filho? Eu quero, quem sabe, né? O dom dos céus venha, né? Quando eu engravidar. Mas eu não tenho esse... Eu não sei o que faz com criança. Eu que sou filha única. Não sei brincar. E não tenho priminhos. Sem interagir. Eu não tenho criança na minha família. Agora eu tenho uma sobrinha na minha família por parte do namorado. Ah, Ariadne. Você está tendo um bebê? Não, Ariadne ainda não providenciou. Ah, Ariadne. Ariadne. Agiliza aí. Queremos um sobrinho. Ei, eu sou filha única. Eu não vou ter sobrinhos de sangue. Então, seu filho vai ser muito mimado. Então, sua mãe tem uma esperança. Sua mãe tem uma esperança em você. Não, mais ou menos. Ela fica assim, ela sabe que eu tenho vontade, então ela fica assim, mas você vai ter. Porque minha vida é muito louca, muito corrida. Então, mas vai ter uma hora que eu acho que vai dar uma. Na vida? Então, eu... Era esse? Estou nessa ladeira. Estou caindo. Que bom você estar. Já está no seu momento de ter filhos. Não. É isso que eu estou falando. Porém, ainda bem que o seu pensamento ainda está o mesmo. Continua. Tem o mesmo. Cara, tem o mesmo pensamento desde o 15, gente. E quando você, o boy, você casar? Você vai casar? Também não quero casar. Já começa a dar. Eu também não queria. Eu não quero casar. Eu queria ser solteira para o resto da vida. Eu falava isso, aí eu conheci o meu namorado. Eu estou indo no caminho certo. Eu falei isso para a Lúdia hoje no camarim. Não foi? Ai, meu Deus. Sinta-se o cara, viu, namorado? Sinta-se o cara, porque... Mas foi muito assim. Noiva, tá? Não, não, gente. Não, gente, casa dinheiro para a festa para os outros. Só que daí, aí veio a realidade, né, Bem? Porque a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Que vai ver do teu dinheirinho? Que se for para sofrer, para ficar pagando boleto... Não, eu não quero. E deixar a casa sem terminar, eu prefiro não fazer festa, né? Porque os outros saem aqui com o bucho cheio e ainda reclamam. E ainda reclamam. E ainda está só perguntando. Mas quando você vai engravidar, Bem... É, nem casou. Gente, cuidem das vidas de vocês. Por favor. Mas a sociedade, as pessoas, elas impõem muito, né? Elas nunca acreditam em pessoas como a Manu, que não quer ter filhos. Exato. Eu confesso que às vezes eu me pego pensando, tipo assim... Ai, Manuela. A hora que você conhecer alguém, Manuela. E é errado, né, querer impor isso. É erradíssimo. É erradíssimo. A minha madrasta, Rita, amada, não quer ter filhos. E eu agradeço aos céus... Porque você não quer ter irmão? Porque eu não quero ter irmão. Eu também não. Porque assim, eu sou a única por parte de pai. Eu sou a única por parte de pai e de mãe, mas que de pai não conta muito. Não, eu sou só por parte de pai. Por parte de mãe tem a realidade, né? Que eu saiba. É. E aí eu agradeço. Não, isso é verdade. Eu agradeço por não ter... Por parte de pai, é verdade. Por não ter essa vontade. E ela sofre esses questionamentos aí. Todo mundo fala, ai, Rita... É regra? O netinho, não sei o que. Ela fala, não, já tem a Mila, que é criada, olha que beleza. Então... E eu já tenho a Luna, que é a cachorrinha. Mas teu pai é novo? O meu pai tem 30... Não, 47. Nossa, é novo pra caramba. Ai, tem a idade dos meus pais. Meus pais, meus pais têm essa idade. Eu acho que por ele... Ele teria? Se ela tivesse vontade, ele teria. Quantos anos ela tem? Ela tem... Ai, meu Deus, Rita. Ela é novíssima. Nossa, é novíssima. Então, e todo mundo fica... E ela não quis casar também, eles moram juntos. E não quer ter filho. De jeito nenhum, ela fala que se ia acontecer, é porque tinha que acontecer. Exatamente. Mas é a mesma coisa que eu falo. E todo mundo fala, mas a gente já se viu, você não queria casar, não queria ter filho. Qual o problema? Ai, gente. É regra, deixa. E pareceu um silvio na minha vida com a menina criada, já formada. Eu vou querer arrumar empecilho pra quê na vida? É regra da vida? Agora, você passou dos 30 anos, você tem que casar, tem que ter um filho, tem que ter uma família, tem que casar. Gente, não, mãe. Eu faço o que eu quiser. Mulher não nasceu mais pra isso. É porque tem muito esse estigma, na gente, que a mulher, ela nasceu pra ser mãe. Reprodutora. Reprodutora. Nasceu pra ser mãe, reprodutora. Reprodutora. E ficar em casa cuidando dos filhos. Porque aí, na hora que você tem filho, tá? Produtora só eu. Eu já falo, gente, me escuta aqui quem é da família, quem é amigo, colega, próximo. Quando eu ganhar meu filho, quando ele nascer, né? Que não ganha, porque não é presente. Não ganha, você faz? Eu vou estar com dor, eu vou estar horrível, eu tenho certeza. Que eu não acho mulher grávida bonita. Respeita, respeita a minha opinião. Eu não acho bonita. Gente, eu acho lindo. Nossa, não. Essa aí nasceu mesmo, pra ser mãe, né? Nasceu, Nelo. Pelo amor de Deus. Não vão me visitar, por favor. Eu acho que a primeira semana é um choque de realidade. E tem mulher que tem depressão pós-parto e tal. É, eu tenho medo disso. Eu acho, ó, quando minha subinha nasceu, eu falei assim, ô gente, não vão lá não. Deixa a mãe ficar com a criança. Aí chegou lá, tava lá a pessoa com dor, sabe? Eu falo, nossa, deve ser horrível. Eu não queria estar aqui, eu fui obrigada. Eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Nossa, eu acho, eu acho. Eu gosto sempre de visitar crianças, de ver crianças. E eu não pego recém-nascido, viu? Não, isso eu também não faço porque eu tenho medo de matar. O que eu vou fazer quando o meu filho... Eu pergunto isso, aí todo mundo... Parece que o pescoço vai quebrar. Parece, dá um negócio. Horrível, gente. Não, gente. Toda vez que eu falo isso, que eu não consigo... O que eu faço quando eu tiver o meu... As pessoas falam assim, não, mas é instintivo. Será que é instintivo? Instintivo do quê? Eu acho que não é instintivo. Primeiro que tem o negócio da guerra, vamos pensar, né? É igual a primeira vez. Todo mundo fala que dói, que não sei o quê. Eu falo assim, não vou nem tentar, então. Tem que ficar dando tenta de três em três horas? Vai perder o sono. Vai, se vai. Exatamente. Você não vai ter. A minha olheira... Gente, a minha olheira é negra, preta. Eu vou ter que ficar acordando de madrugada pra dar... Pra amamentar? Não vou? Então, eu fico pensando nisso. Eu falo... As pessoas falam que você é egoísta por não querer ter filhos? Alguma sala. Ou eu sou a primeira. Principalmente as... Principalmente as mais velhas. Mas por que você não quer ter filho? Qual o problema? Não quero. Não tem porquê. Não quero. Eu não posso não querer. Pode, pode. Eu sou obrigada a ter filho porque você acha que eu tenho que ter. Não. Eu não quero. Pode não ter. É complicado. Eu falo pro Rafael, eu falo assim... Gente, mas eu me imagino. Tá vendo esse aconchego que você entrou agora na cama? Quando você tá quase pra dormir assim? Eu falo, tá vendo isso? Que é seu namorado. Eu falo, é, eu fico... Imagina agora uma criança chorando. Exatamente. E você tem que acordar? Aí, gente, você tem um pensamento muito negativo. Você encontra aquela posição perfeita, assim... Nossa, agora vai. Os travesseiros falam, nossa, agora... O cu que meia, que é meu gato. Ai, mas é um gato. Querida. Mas o gato você ignora na hora que meia. Dá uma brincadeira. O meu ignora. Fala, querida, ó... Tem comida, a areia tá limpa, eu tô aqui. Se você quiser carinha, só vim aqui. Agora a criança vai estar... Meia, meia, berrando. Aí, você dá leite, não é leite. Você dá remédio, não é remédio. Você troca a fralda, não é fralda. Você balança, não é... Ah, é complicado. Mães, parabéns aí pra vocês. Não, de verdade, isso é verdade. Gente, não, mas pera aí. Parabéns pra quem é mãe e não sabe ser mãe. Deixa eu falar também. Porque tem gente que não sabe ser mãe. Deixa eu defender os bebês. Se for pra colocar a Fih no mundo também, pra deixar isso. Deixa eu defender os bebês. Vocês não ficam imaginando um nenenzinho? Não. Pois é mais gostoso, pezinho, gente. Vocês não seguem pais de criança que tem pezinho de criança? É lindo o pé de criança dos outros. Deixa lá. Mas eu vi um com a sua carinha. Eu acho que... Aí eu acho o ó também quem fica colocando roupa de adulto em criança. Nossa, pra combinar com o pé e com a mãe. É, mas é verdade. As mulheres, põem bórem nas crianças de 11. É menino. Põem, eu acho horrível. Não façam isso. Façam, é filho de vocês. Muita gente trocou... Mas eu acho que criança tem que ser criança. Muita gente trocou a criança, tipo, esse coisinho que eu tenho. Esse, ai, meu Deus, eu vou me matar de amor. Porque eu vou matar meus filhos de amor. Por pet, né? Igual eu. Eu acho que eu tenho o cu que como um filho. O cu que usa moletom. Aí, tá vendo? Aí você vai querer ter um filho pra quê? Vou botar o moletom na criança. Ô, Manu, mas pensa aqui comigo. Por quê? Por quê? Porque eu quero... Que você não quer ter filhos. Porque eu não quero trabalho. Eu quero viver minha vida. Eu quero viajar. Eu quero ter o meu dinheiro. Você acha que a criança vai te atrapalhar? Vai me atrapalhar. Porque ela vai cortar todos os meus filhos de vida. Gente, isso é um fato. Isso é um fato. Isso é verdade. Quem fala que criança não atrapalha a vida... Atrapalha. É hipocrisia. Manu, mas você não quer um coisinho. Não, já tem três subintos. Só que eu acredito que o amor supera isso. Supera. Mas pra quem não quer ter, não quer ter. Exato. Mas e se você se arrepender? Tem gente que se falou isso, né? Se eu me arrepender, vai ser tarde. Eu adoto. Mas, Manu, e se você estiver lá e, tipo, com 50 anos... Gente, eu quero usar 36. Eu quero usar a numeração 36. Ah! Se você tiver 30 anos... Escuta aqui. Eu quero passar pros 40. Ninguém joga praga em você? Joga. Joga. Porque a Emy fala assim... Joga. Depois que você tiver filho... Depois que você tiver filho, você vai ver. Depois que você tiver filho, sua teta vai cair. Não dá raiva? Eu falo, querida, você quer que eu seja mãe... Você vai ter raiva? É a sociedade assim. E a relação é assim. Nossa, mas parece que você deu uma engordada, hein? Nossa, tá com estria, hein? Quando você virar mãe, a sua anca, a sua bunda... A sua anca. Vai fazer o formato pra criança nascer. Pá, no seu cu, não quer ter filho? Ai, meu Deus. Deixa eu, gente. Ai, que raiva. Me estrela. Mas é por isso que a gente fala. Responde a minha pergunta. Eu respondi já. Respondeu. Tá fugindo igual o diabo forte da cruz, né, querida? Tá. Fala sociedade, fala. Eu sou sociedade, ó. Eu sou sociedade. Fala. Quando você tiver, sei lá, com uns 40 anos, que as pessoas falam... 40 anos, que não pode mais ter filho. Isso é uma mentira. Tá, mas volta aqui. Um exemplo. Raciocínia. 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 Comigo. Você tiver com essa idade, você vai olhar, tipo... Não tive filhos e agora não dá mais. Como que vai ser? Eu adoto. Eu não... Cara, eu não tenho problema nenhum. Eu, se for pra eu ter um filho, realmente... De vontade própria? Não, de vontade própria, não. Não sei, vai que eu mudei de ideia. Mas por enquanto, não. Faz 30 anos que eu tô com a mesma ideia. Então você tem 30. Ainda não. Calma. É bom te dizer, porque na barriga eu fiquei nove meses. Então já conta, porque a gente tá chegando quase em fevereiro. Então já conta como 30. Tá bom. Tá. Não quero. Eu adoto, gente. Eu acho lindo pessoas que têm esse coração aberto pra adotar. Eu, se eu puder, eu vou querer adotar. Eu já tive essa vontade de adotar. Quando eu era mais nova, eu tinha medo do parto. Continuo tendo, tá, gente? Então talvez se eu adotar... Se eu apareça com uma criança... Ah, e tem a questão do parto que tem que ser normal. Senão eu sou mulher. Não vai ser normal. Se não, você não é mulher, querida. Aí fala, não, vou fazer cesárea. Gente, esse não é o meu pensamento, viu? Tô falando da sociedade aí, afora. Sociedade. Sociedade. Você já pensou em adotar? Não. Não? Por quê? Não sei. Nunca passou pela minha cabeça. Já passou pela minha cabeça, mas depois que... E tem a questão também de saber se você é fértil ou não, né, querida? Você já fez exame? Porque eu nunca fiz. Eu não. Eu nem quero fazer, vai que eu sou. Tem exame de fertilizante. Vai que eu sou, é que eu morro, mano. É, nunca eu. Ah, a sociedade junta, vai que eu morro. Vai que eu sou. Dê, não. Mãe, pai, vocês já têm três netos. Não vai ser meu que vocês vão arrumar mais um. Sinto muito. E pior, pior... De verdade. Já pensou? É porque assim, eu realmente quero ter filhos porque eu quero ter filhos e quero. Não sei, talvez amanhã eu já não queira mais. A gente já ficou correndo. Talvez amanhã eu não queira mais. Talvez, sei lá, tenha uma desilusão amorosa, sei lá. Você tem que respeitar a mudança de opinião. Lógico. Eu perdi o raciocínio que eu tava falando. Mas aí, eu esqueci. Mas enfim. Se eu quiser adotar também, depois eu posso adotar. Não era isso que eu ia falar. Mas eu acho que é uma ideia que todo mundo tinha que pensar um pouquinho. Não ser obrigado também, que ninguém é obrigado a nada. Mas em adotar, porque é triste, gente. Vocês não sabem tanto que é triste. Depois tem que passar pelo processo de você contar pra criança que ela é adotada. Às vezes é um... Não, tem que ter um preparo psicológico da família inteira. Então, assim, por isso que eu opto por não ter e não adotar. Se eu me arrepender, eu adoto. Se não, continua assim. Eu tenho um cachorro que é um cachorro e tá tudo certo. Eu tenho o Kuki. Kuki, a mãe te ama. Nossa, gente, eu amo meu gato como se fosse meu filho. Minha mãe considera o cachorro e o gato como o neto. A sua mãe... Minha mãe não tem muito contato com o Kuki. Ai, nenenzinha da vovó. Você vai ver que eu tava falando com o gato. Falou, mãe. Logo vem um. Logo vem. Dariade. Dariade, no primeiro, né? A ordem tem que ser essa. Por que a ordem tem que ser essa? Não faz sentido. Não, é só pela idade. Então, a minha irmã do meio foi a primeira a engravidar na minha casa. A minha mais velha foi agora a última. E eu nem quero ter. E tá tudo bem. E tá tudo ok. Manu, você quer adotar? Eu não sei se a Ariade não vai ter filho, não. Não, se eu me arrepender um dia, pode ser que eu adote. Mas no momento, meu pensamento continua o mesmo. Não. Beleza. E tudo bem. E tudo bem. Obrigada, gente. E segue a vida. É capaz de... E faz as suas coisas antes de gravar. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Lembrei, lembrei. Às vezes, o nosso desejo de ter filhos também vem da situação atual que você tá vivendo. Tipo, você tá com um relacionamento estável. Sim. Você quer ter filhos. Você tem que ter planejado. Que pode desestabilizar também. Eu também. Porque as pessoas falam que você é obrigada a ficar com a outra quando você tem filhos. Porque eu não sei se meu pai assiste programa, mas eu sempre tive problema com meu pai. Então, eu nunca quis uma pessoa que fosse pai dos meus filhos que fosse meu pai. Eu sempre tive medo dos meus filhos passarem o que eu passei. Complicado. Então, tudo depende. Tudo, tipo, o seu desejo. Depois que eu entendi tudo isso, que eu cresci, amadureci, que veio essa vontade, assim. Mas é um raciocínio bom que você tem, porque daí você não vai... Exatamente. Lógico. Pelo menos tentar pensar e idealizar que uma pessoa dessa não seja o pai dos seus filhos, né? Exatamente. Apesar que não tem como ter uma bola de cristal, né? Não tem. Como diz a minha mãe, ninguém vem com uma estrela na testa, né? É. E é isso, então. Algumas querem ter filhos, outras não querem ter filhos. Algumas acham que vão mudar de opinião depois desse programa. Conta pra gente. Gente, vai lá nas nossas redes sociais e conta pra gente o que você acha. Se você tem vontade de ter filhos, se não tem. Os Instagrams são abertos. Tem também o Instagram do SBT, que a gente vai deixar aqui, do Tela 2. E não esquece, o nosso programa é exibido no Tela 2. Então, entra aqui. A edição vai deixar aqui o site do Tela 2, o endereço do Tela 2. E dá pra baixar o aplicativo, tá? Pra Android. Então, é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.